liberava a filiação aí eu fui top 1 você fez 9 milhões então só com PLR cara só com PLR e a dica para poder começar hoje com o PLR como é que fazem cara para galera começar com PLR primeiro é extremamente simples a galera vai ter não é por falando assim até vontade de fazer também viu eu quero ver se é fácil mas cara tem muita coisa que é muito mais difícil tipo sei lá cara trabalhar acordar cedo eu odiava acordar cedo então pô para mim fazer PLR é uma das coisas mais fácil tá mas se eu quiser começar um PLR hoje agora hoje a noite agora hoje a noite por onde que site que eu vou com o nicho primeiramente você vai escolher o seu nicho tem que escolher o seu nicho a boca para fora não o pessoal que tá assistindo a gente botar em prática dá certo né dá certo pode colocar esse vídeo aqui em prática você vai fazer PLR Lucas quais são os nichos que mais vendem saúde beleza finanças e renda extra por quê porque são nichos em massa nichos que quase qualquer pessoa pode comprar aqui no que emagrecer né quem não quer uma dica de pele de cabelo quem não quer ganhar dinheiro então principalmente ganhar dinheiro renda extra é algo que você pode vender para qualquer pessoa então o que você tem que fazer primeiro pesquisar PLR e books e o nome do seu nicho do nicho que você vai atuar no Google e aí você vai ver vários e vários sites que vendem PLR e desses sites não tem nenhum site específico para compra de PLR todos os sites que vendem PLR vendem bons produtos é só você dar uma passada ali depois de um site que você acha legal já para facilitar a vida do pessoal cara eu compro em todos os sites todos não tem nenhum site específico não tem se alguém fala que tem um site específico não sei tá mentindo porque qualquer site você consegue então escolhi meu nicho lá então escolhi nicho de emagrecimento quanto custa o PLR hoje eu fosse comprar de emagrecimento cara cerca de 2 dólares 5 dólares é barato extremamente barato e depois disso beleza vem todo inglês aí tem que traduzir né vem todo inglês você tem o nicho você tem o seu produto agora você tem que partir para tradução e aí para tradução eu deixo até um um hackzinho aqui para galera que tá assistindo a gente e caso a pessoa saiba inglês beleza ela pode traduzir aquilo e caso ela não saiba ela pode delegar para um tradutor no Orkana que lá a gente o Orkana coloca editor para galera o Orkana onde é um site de freelancers que você pode simplesmente encontrar qualquer tipo de serviço que você esteja precisando né desde locução edição tradução de tudo você encontra lá então a outra forma para você traduzir esse hackzinho é jogando esse produto num site traduz PDF de forma automática não funciona assim então aí que é a é uma sacada esse site ele vai traduzir esse produto como se fosse um Google Tradutor então ele vai reduzir vai errar algumas coisas né vai errar vai traduzir ao pé da letra e aí que entra você você vai ali arrumando as palavras e deixando isso adaptado para nossa cultura você vai adequando todos os textos para fazer isso vai ficar algo bom de se ler e depois próximo passo o próximo passo é você fica até o final para que ele vai estar falando aqui o passo a passo galera o que realmente ele fala na vida que o que ele fez na vida dele hein eu posso revelar no final desse vídeo uma estratégia que a galera do mercado vai me perseguir por eu ter revelado ela aqui se você deixar eu revela não revela encontra abre o jogo hoje é para abrir o jogo abri o jogo hoje não vai ter muita muita risaiada não tem muita coisa não hoje é para entregar o ouro entregar tudo para poder para o pessoal ganhar dinheiro fica até o final aí não para não galera que eu vou entregar aqui no final mete o dedo no like e tá rapaz aqui arrebenta o dedo no like aí que gosta da verdade no like eu viajei 300 km de camaro a 300 por hora para chegar aqui e gravar esse pode ficar até o final aí que vai ser top esse conteúdo aí então como a gente estava falando depois que você tem o produto traduzido você tem que criar a oferta para ele e para criar essa oferta a gente tem alguns métodos por exemplo o método de criação de cópia do john benson ou então o do stefan george o do stefan george ele começa até ali um pouco antes na hora que você está procurando o seu produto porque o método do stefan george ele ele é basicamente composto por pesquisa mecanismo apresentação e por último a copa então método dele chama rmbc que em inglês é research mecanismo e brief e copa então nesse método primeiramente primeiro de tudo o stefan george fala que a galera complica as coisas de forma desnecessária então fazer uma copa não é algo difícil e muitas pessoas podem ver assim ah é um texto grande pode ser meio difícil mas na escola a galera fazer redação você lembra de quando você fazia redação na escola não lembro não mas tinha que fazer eu lembro que tinha que fazer você lembra que tinha que fazer então fazer copy é como fazer uma redação porém seguindo outros passos então em alguma redação pode ser que você tira uma nota ruim em alguma redação mas você não precisa acertar de primeira você só precisa acertar também não né você só precisa acertar depois que você acerta a primeira vsl já era já era e uma vsl explica também o que é vsl pessoal não sabe o que é vsl galera vsl ela foi criada pelo john benson esse conceito de video sales letter que é a carta de vendas em vídeo é tipo assim antes a galera vendia com carta de vendas era simplesmente uma página com textos escritos e aí tinha um botão de compra galera simplesmente lia aquilo ali toda aquela página que às vezes eram textos muito extensos e compravam e aí o john benson teve a idéia de transformar isso em vídeo então virou vídeo sales letter em vez de só sales letter carta de vendas também veio para fazer uma vsl o cara de um editor de vídeo né vai precisar ela não consegue também não né no arcana também consegue e agora tá surgindo fazendo algumas inteligências artificiais muito fodas por exemplo a natural readers que é uma inteligência artificial que faz a locução da sua vsl para você como se fosse um ano ali a voz caralho se eu botar o texto lá sai bacana sai sai como se fosse um humano falando que doideira e aí como é que eu chamo site natural readers caralho que top muito foda inteligência artificial vai dominar o mundo já tem já tá vindo formas de fazer plr com chat gpt assim vou falar chat gpt não é gpt não que eu não tipo é viado não vou falar gpt pô gpt então pô formas assim de criar plr com chat gpt e várias outras paradas e com essa esse upgrade assim da inteligência artificial a tendência é que se torne cada vez mais barato fazer plr e porque a inteligência artificial você paga ela uma vez e ela tá ali para você usar mas hoje hoje para pegar um plr do zero e tudo hoje você gasta o que hoje uns 500 reais mil reais cara se você fizer a maioria das funções você vai gastar só com a locução a locução ela é cobrada ou você consegue achar aí de 15 a 35 reais o minuto tem que fazer mas eu falo assim mas não mas os custos totais tem comprar tem um traduzir tem que fazer isso aí tem que não tem muita coisa outras coisas também domingo tem que comprar tem tem que comprar hospedagem porém se você fizer a maior parte das funções você vai gastar também né facilita bem né facilita para o seu caixa se você fizer a maioria das funções que no começo eu recomendo que faça para aprender o processo por trás você vai gastar extremamente pouco porque se se a pessoa tiver uma voz assim de locutor a pessoa pode fazer a locução dela aí ela não vai gastar nada não vai gastar nada ela pode editar o vídeo ela pode criar a página de vendas domínio lucas aí o domínio domínio ponto online na goldere ou então domínios ponto fan na hostgator é cinco reais e oitenta e quatro centavos então isso é um custo assim irrisório é um custo que pô nem compensa você colocar isso no papel ali então uma pessoa que não faça a locução ela vai gastar só com a locução pode gastar aí 200 300 reais e que é mais depois que já está pronto partiu para o tráfego pago né não tá pronto ali depois tem que fazer vai falando tá pronto ali a sua locução tá pronto ali a sua edição de vídeo que a sua edição de vídeo ela precisa ser cinematográfica as vsl só dá um trabalhão pode pensar assim para ele que deve ajudar em meu filho não que isso rapidão de editar e hoje tem muitos profissionais qualificados para você delegar a edição então editor de vídeo quando que é para editar vsl boa hoje meu filho para editar vsl hoje o pessoal cobra de 300 até mil reais então é isso aí galera de 30 mil reais tá então e a sacada você mesmo pode editar esse vídeo então questão de ali poucas horas que você pega vou até dar uma dica no windows se a galera for usar windows para fazer edição use o programa vegas se for usar o mac usa o programa da 20 são dois programas aí de edição edição e é o que eu aconselho melhor para vsl e o banco de dados que você vai usar para criar essa vsl cinematográfica se chama pexels ela se pega foto foto e vídeo tudo lá lá você pega os vídeos cinematográficos em alta qualidade e tudo de graça então é tudo de graça a gente chama como é que chama o site pexels 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 você simplesmente vai ali pesquisa o nome do seu nicho e você vai ter várias e várias opções ali para você pegar de vídeo para ser utilizado na sua vsl e está pronta para de venda pronta vsl pronta página de venda pronta detalhe página de venda de plr cabeçalho atenção seu acesso acesso será liberado ao final do vídeo porque na tola lá no alto assim lá no alto já é um dica aí vai anotando galera vai anotando galera primeira coisa ali na sua página esse cabeçalho seu acesso será liberado ao final do vídeo o que vem abaixo a redline do vídeo que é basicamente abaixa de onde clicar para poder assistir né que você fala né não acima tá e está acima a redline ela vem ali acima do vídeo então a redline é uma frase ali que é basicamente a minha atenção vai ser liberado no final do vídeo isso depois mais um título isso é menor lá no cabeçalho da página bem pequeno ali uma coisa bem sutil não é algo muito grande não depois a redline que deve ter entre umas três a quatro linhas que é a promessa copa bem filha da puta de boa né é uma copa 3 kg em uma semana essas coisas assim né plr do jeito gringo não tem essas paradas aí mirabolantes você tem que ver então redline promessa de seu produto uma frase com a promessa vídeo o vídeo que você mandou lá para o locutor ou que você fez a locução editou para colocou ali numa hospedagem pode ser veterbi panda vídeo pode falar esses nomes pode mandar ajudando o panda vídeo do marcos paulo da vídeo do marcos paulo tenha veterbi também para você usar então são as duas são as duas aí que eu uso e recomendo e depois disso só o rodapé antes do rodapé botão com delay então quando a pessoa entra na página ela não sabe que ele existe uma compra como assim com delay delay a pessoa entra na página o botão não tá ali o botão só é liberado na hora do pitch de vendas no vídeo quando a gente chega no nome no minutário certa no vídeo sim por exemplo a revelação da oferta do produto tá ali em 10 minutos aí o botão aparece exatamente nesses 10 minutos e por quê porque a galera que tá ali no instagram facebook a galera tá ali pelo entretenimento então a galera não tá interessada em compra e aí a galera vai lá clica no seu anúncio vai para sua página de vendas com cabeçalho atenção seu acesso será liberado ao final do vídeo a pessoa vai clicar no vídeo e vai querer ver o vídeo porque ali ela vai ganhar alguma coisa o acesso vai ser liberado ao final do vídeo mas 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 antes do vídeo acabar é feita a sua oferta onde você manda a pessoa pro check out você apresenta o produto o botão é liberado a pessoa vai para o check out e grana no seu bolso